Rachel, a Ari Mirelli se declarou para o João Gomes após uma cirurgia de emergência? Exatamente, gente. Ela fez uma cerclagem. Inclusive, minha mãe já fez esse tipo de cirurgia. O que é isso? A cerclagem é um procedimento que, no caso dela, se considerou de risco porque é para ser feito no início da gestação. É como se o útero ali tivesse um pouco aberto, não tivesse fechado o suficiente para segurar a criança até o final, até os nove meses. E aí, no caso da Ari, ela já fez essa cirurgia mais tardiamente, já com 27 semanas, que é um pouco mais complicado, né? Coloca em risco ali porque a criança está sendo gerada ao mesmo tempo. No caso da minha mãe, deu tudo certo. E no caso dela também. E ela ficou muito feliz porque, durante todo o procedimento, o João Gomes esteve com ela. Ela, inclusive, agradeceu que ele não saiu de perto dela um minuto, não soltou a mão dela. E graças a Deus que deu tudo certo e ela vai poder aí continuar nessa gestação. E essa criança, tenho certeza, que vai nascer cheio de saúde, muito amado. E aí, isso fortalece também o casal, né? A mulher, quando está gestante, ela passa por tantas transformações hormonais, né? Ali naquela questão do emocional. Principalmente quando acontece alguma coisa assim, aí fica um pouco mais fragilizada. Mas parece que o João Gomes vai ser um paizão, né? Já está aí acompanhando, acompanhando a sua companheira desde agora. E a gente espera que ela tenha realmente um parto maravilhoso, que essa criança nasça cheia de saúde. Não é isso, Ciane? É isso mesmo. Minha, inclusive, eu estava lembrando aqui da conversa que eu tive com o João Gomes, né? Que o João Gomes esteve recentemente aqui em Terezina. Cadê essa conversa, amiga? O show... Foi para o espaço, amigo. Assim, ela voou. Foi para o espaço. Era para trazer aqui para a gente assistir. Era para a gente trazer, mas, enfim, aconteceram os probleminhas aí. Você consegue imitar ele? O João Gomes? Eu não quero mais. Sim, mas ele conversou comigo assim, olhando para o chão, né? Porque eu não sei por que ele não olha para a gente. Será que é por causa dela, da Mirelle? Sei, mas ele estava olhando para o chão, mas eu deixei. Tudo bem, né? Eu escutei, eu estava fazendo força para a escuta o que ele estava falando, né? Porque ele estava falando assim para o chão. É porque tem uma voz assim tão... Tão grave, né? Mas eu achei lindo o que ele estava me contando. Ele disse que a paternidade, que o filho, mesmo não tendo nascido ainda, já foi capaz de transformar a vida dele e que ele se vê como uma outra pessoa. O João Gomes antes da área engravidar e o João Gomes depois. Que agora tudo que ele faz na vida é pensando nesse bebê. Eu achei muito fofo, muito lindo. Porque assim, para a mulher é muito natural isso, né? É muito normal. A gente fala isso assim sempre. A maioria das mulheres quando engravidam sentem essa sensação. Para o homem, que isso deveria ser normalizado, mas infelizmente não é, a gente se admira quando vê um homem falando dessa forma, né? Deveria me admirar disso? Não. Mas a gente acaba se admirando porque, enfim, não é algo tão normal nos dias de hoje ainda, infelizmente, né? Então eu não tenho dúvidas que ele vai ser aí um paizão, realmente.